Meu nome é Lívia Sossuno, eu sou divulgada aqui na Inglaterra, sou solístora aqui e também sou formada em Direito no Brasil. Hoje eu atuo tanto como solístora aqui na Inglaterra, trabalho para mim mesma, tenho meu próprio escritório no centro de Londres e também sou profissional do marketing de rede. Nesse vídeo eu vou responder quatro perguntas principais que são o que é o marketing de relacionamento, para quem é esse marketing de relacionamento, como é que eu começo e algumas dicas para você começar. Marketing de relacionamento, como o próprio nome diz, nada mais é do que você se relacionar com as outras pessoas e indicar um produto ou um serviço. Então, por exemplo, eu trabalho com a empresa chamada Arbone. Nessa empresa a gente tem produtos de pele, a gente tem produtos de nutrição, a gente tem produtos de maquiagem, a gente tem produtos para o corpo como um todo, óleos, hidratantes, shampoo, condicionador, enfim. Quando você trabalha com esse tipo de produto, são produtos altamente consumíveis, ou seja, todas as vezes que a pessoa compra esse produto, você ganha uma comissão. E isso é você se relacionando com as outras pessoas que você vai indicar esses produtos. Nossos produtos não estão nas prateleiras das lojas, você só consegue comprar os produtos através desse relacionamento que você cria com a outra pessoa. Além disso também, esse marketing de relacionamento, você pode ir criando a sua rede, ou seja, você vai apresentando oportunidades de negócio para uma outra pessoa e ela também, se ela decidir entrar na sua rede, você começa a ganhar comissão em cima da venda delas também. Mas isso não é pirâmide, gente, e eu fiz um vídeo explicando a diferença entre marketing de rede e pirâmide, que eu vou deixar linkadinho aqui para vocês. Marketing de rede nada mais é do que o boca a boca, isso a gente já faz todo dia. Todo mundo já ouviu falar do Uber, né? Então, quando você escutou falar do Uber pela primeira vez, eu tenho certeza que foi um amigo que te indicou o Uber. E hoje o Uber é uma das empresas mais ricas do mundo, é a maior companhia de táxi do mundo, e eles não são donos de nenhum carro. Foi tudo feito através do boca a boca. A diferença do marketing de rede é que, basicamente, você indica um produto, indica um serviço e você ganha uma comissão por isso. A empresa que eu represento hoje, ela é chamada Arbone, e a gente tem produtos de pele, a gente tem produtos de nutrição, a gente tem maquiagem, a gente tem produtos para o corpo. Toda vez que você indica esses produtos para uma outra pessoa, produtos que você já está consumindo, produto que você já introduziu na sua vida, que faz parte da sua vida, quando você indica esse produto para uma outra pessoa, a diferença é que você ganha uma comissão. Ou seja, se você gosta de um produto de pele que você já usa, você naturalmente vai indicar aquilo para uma amiga sua. Ela vai te perguntar, nossa, mas o seu cabelo está bonito, o seu cabelo está bonito, o que você está tomando? O que você está usando? E você, naturalmente, vai indicar o produto que você está usando. Exatamente isso que acontece com a Arbone, exatamente isso que é o marketing de relacionamento. Você já faz o marketing de relacionamento, só que você não ganha por isso. A diferença é que agora você pode ganhar por isso. E é, sim, uma empresa legítima, é uma empresa regulamentada. A gente está regulamentado pela Direct Selling Association aqui na Inglaterra. Para vocês terem uma noção, essa profissão no mundo, ela movimenta hoje mais de 193 bilhões de dólares por ano. É uma profissão que não mais pode passar despercebido, e se você quiser fazer parte, eu posso te ensinar. E a segunda dúvida que as pessoas têm é o seguinte, para quem é o marketing de relacionamento? O marketing de relacionamento é para todo mundo. É para todo mundo que conhece pessoas. Então, se você se relaciona com as outras pessoas, o marketing de rede é para você. Se você está empregado em uma empresa, o marketing de rede é para você. Se você é self-employed, o marketing de rede também é para você. Se você é mamãe que está em casa, também é para você. Por quê? Porque todo mundo, a gente se conecta hoje com as pessoas. A gente tem as mídias sociais, a gente tem Instagram, a gente tem Facebook. É simplesmente você começar a consumir os produtos. No caso da Arbonne, a gente tem todos os produtos para o seu corpo, para a sua pele. Você começa a usar esses produtos e você divulga. Então, se você pode começar no seu trabalho part-time, você não precisa deixar o que você está fazendo agora no momento. Assim como eu também não deixei. Eu ainda sou advogada, eu ainda tenho meu escritório no centro de Londres. Eu sou muito feliz fazendo isso também. Só que eu vi que eu precisava de uma outra forma de renda mesmo. Eu vi que se eu não estivesse lá no escritório trabalhando todos os dias, eu não iria ganhar dinheiro. Se eu tirasse férias, por exemplo, eu não ganho dinheiro. Se eu fico doente, eu não ganho dinheiro. E eu senti que eu realmente preciso de uma renda extra no qual, mesmo que se eu não estiver fisicamente presente no local de trabalho, eu estaria ganhando dinheiro. E é assim que a gente consegue realmente criar uma riqueza ou uma renda extra que pode nos sustentar. O que eu gosto do marketing de relacionamento é que todo mundo pode começar independente do background da pessoa, independente de qual trabalho que você faz. Hoje eu tenho meninas no meu time de todos os tipos de background possíveis. Eu tenho meninas que são domésticas, eu tenho meninas que trabalham como estética, eu tenho fotógrafas, eu tenho mamães que não estão trabalhando no momento. Então, independente de qual é a sua profissão no momento, o que você precisa para entrar no marketing de rede seria desejo, seria vontade de aprender. Se você tem esse desejo, essa vontade de aprender, a vontade de ser mais, ou de ter mais, de conquistar mais, e poder também ajudar as outras pessoas, o marketing de rede é assim para você. Você pode estar se perguntando, ok, entendi o que é esse marketing de rede, mas e aí, como é que eu começo? Essa é a terceira pergunta. Bom, o nosso business já está prontinho para você começar. Você não precisa se preocupar, por exemplo, com a produção de nenhum produto, né? Você não precisa se preocupar com a distribuição desse produto. Você não precisa se preocupar também com o seu website. Quando você entra no business, você já ganha tudo isso. Você não precisa se preocupar com nada. A única coisa que você se preocupa é dividir isso com outras pessoas. Para você entender um pouco mais como é que funciona e como é que você pode começar, assim, a partir do momento que você se registra, e hoje aqui na Inglaterra são 30 libras para você se registrar, você já tem acesso a tudo isso. Você vai ter 35% de desconto em todos os nossos produtos, para que você comece a consumir os produtos e ver que realmente o produto é benéfico e que ele faz bem para você. E quando você ver isso, você vai querer dividir isso com as outras pessoas. Fica aquilo que eu falei, se você está usando um produto que faz bem para você, é natural você dividir isso com as outras pessoas. E não tem nada de mal você ganhar uma comissão em relação a isso. É basicamente isso que é o marketing de relacionamento. Com o seu website, a pessoa clicou no link, ela faz a compra através do seu website, e você não precisa se preocupar com distribuição, você não precisa se preocupar com customer service, serviço ao consumidor, tudo é feito por você. Você começa numa semana e na próxima semana você já pode estar ganhando dinheiro. É simples assim. Claro, não estou falando que você vai ganhar dinheiro fácil, não estou dizendo que esse aqui é um esquema de get rich quick, nem nada disso. Se você achar que é uma oportunidade para você, a gente está aqui para te ensinar, a gente está aqui para crescer junto com você. Basta você querer. As pessoas falam, ah, mas eu não tenho confiança suficiente para poder sair falando sobre o business, e é por isso que a gente te ensina. A gente te ensina você a crescer e a gente vai crescendo junto. E isso está muito vinculado à quarta perguntinha que as pessoas se fazem. Mas elas falam, mas eu tenho medo de começar, eu não conheço ninguém. Você não precisa ter mais nada além de coragem para começar o business, é só isso. E desmistificar tudo o que você já pensou sobre o marketing de rede. Abaixa essas barreiras que você tem, esses preconceitos, ou os conceitos de outras pessoas que vocês estão comprando, e fala, não, eu quero entender mais sobre o assunto. Se você entender, se você achar que o business é para você, a gente está aqui para te ajudar. Se você então se interessou no marketing de rede, se você quer se juntar ao meu time, volte para a pessoa que te enviou esse vídeo, e diga para ela que você está pronto para entrar, que você quer sim fazer parte dessa comunidade maravilhosa, que você entende como é que o marketing de rede funciona, e você quer também poder ajudar as outras pessoas a melhorar a vida delas. Obrigada por assistir e até a próxima.